Oi gente, bom dia! Tô aqui me arrumando pra ir pra academia daqui a pouco, mas vim falar pra vocês que tem vídeo novo no YouTube, um vídeo que vocês pediram demais, que é um tour atualizado pela Nike. Gente, deu mais de 20 minutos de vídeo, então ficou um tour bem completo. Mostrei parte de tênis feminina, masculina, infantil, mostrei alguma coisa de roupa também e encontrei algumas coisas que eu acho que o preço estavam bem interessantes, então bora lá conferir. Eu vou deixar aqui o link, é só clicar e ir lá aproveitar esse sabadão. Aparecendo aqui morta e toda descabelada pós-academia, mas gente, vim aqui falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que sábado é um dia que a gente fica mais de boa em casa, normalmente eu abro caixinha de perguntas pra responder dúvidas de vocês, até vou abrir uma aqui agora, mas hoje eu tava pensando em mostrar um pouquinho, porque muita gente me pergunta em relação às roupas que eu uso no parque, o que eu recomendo, enfim. Então, tô pensando em dar algumas ideias de look pra vocês, pra ajudar vocês a montarem a mala e pensar no look de acordo com cada parque. O que vocês acham da ideia? Eu vou deixar uma enquete aqui pra vocês votarem se vocês querem. Vou começar respondendo algumas perguntinhas e a grande maioria falou que quer que eu mostre os looks, então daqui a pouquinho eu já vou mostrar também, tá? Mas sobre essa dúvida aqui em relação ao almoço, refeição com personagens, já voltou, tá, gente? Só que assim ainda com distanciamento. Na live que a gente fez, a gente explicou sobre isso pra vocês, que a partir do dia 18 de abril não vai mais ter distanciamento com os personagens, vai poder abraçar e tudo mais, só que não foi falado se isso vai incluir restaurantes. Na minha opinião, sim, mas a gente precisa esperar um pouquinho pra confirmar. E essa questão aqui do cartão virtual da Nomad, sim, tá, gente? Você consegue pagar na Raw, você consegue utilizar em praticamente todos os lugares, mas por incrível que pareça, o único lugar que a gente recebe aí o feedback de vocês que ainda não recebe pagamento por aproximação, não é porque é da Nomad, tá? É porque realmente é por aproximação que eles não aceitam, é o Walmart. Mas a gente tá percebendo que os caixas do Walmart, eles estão mudando, eles estão colocando uns modelos mais novos, então eu acho que em breve já vai começar a aceitar também. Uma polêmica essa daqui, hein? Porque assim, na minha opinião, eu acho que não vale, tá? Eu, vindo de turismo, eu nunca comprei uma Magic Band, eu tenho, porque sempre que a gente fazia o passe anual, a gente ganhava. Mas comprar mesmo, eu não vejo necessidade. Vou fazer uma ressalva aqui, tá? Se você vai comprar o pacote de fotos, aí sim, pelo menos uma pessoa do grupo, eu recomendo ter a Magic Band, porque tem algumas fotos que vão automaticamente e o reconhecimento é pela pulseira, então nesse caso vale a pena. Essa daqui é uma pergunta que eu sempre falo pra vocês que não tem resposta. Por quê? Porque depende do seu objetivo, depende do que você quer comprar. Eu posso falar que é o da International Drive, porque tem mais lojas, mas a Forever 21 de lá não é boa. Se esse seu objetivo for comprar roupas tipo da Forever, não vai ser o melhor outlet. Se você quiser comprar algum item de marca, tipo Prada e tudo mais, mais vale no da Vineland. Então você tem que entender, você tem que fazer a sua lista de compras, qual é a sua prioridade. Daí sim, com isso em mãos, você vai saber qual é o melhor outlet pra você ir de acordo com o que você quer comprar, tá? A gente fez uma live recentemente no YouTube sobre isso, a gente explicou bem direitinho, a gente falou a nossa opinião aonde ficam as melhores lojas. Então quem ainda não viu, confere lá, eu vou deixar aqui o link da live pra vocês e acompanha a gente no YouTube, que a gente sempre tá falando onde ficam as melhores lojas. Não, existem várias lojas da Victoria's Secret, mas tem uma que é mais barata, que é no outlet, por isso ela tem esse preço de ponta de estoque, né? Que fica no outlet premium da International Drive, mas loja da Victoria's Secret tem várias aqui em Orlando. Gente, olha, os melhores locais hoje pra comprar brinquedos são nos supermercados, Target e Walmart. Mas eu não posso te garantir que vai ter Lego de Friends, tá? É uma coisa muito específica, se você quiser garantir, pode comprar online ou contar com a sorte quando chegar aqui. O campo de girassol que eu fui, ele fica perto da região da minha casa, fica mais ou menos uns 20 minutinhos. Mas dependendo de onde você for ficar hospedado aqui em Orlando, nada em Orlando é muito perto, né? Então 20 minutos é perto. Se você ficar lá pra região da International Drive, deve dar uns 45 minutos, dependendo do horário, pode dar aí uma hora. Então depende bastante, tá? Mas coloca o endereço que você vai ficar no Google mesmo do seu hotel e daí coloca o nome do campo de girassol, que daí você vai saber certinho. Depende de onde você vai estar hospedado. Por exemplo, aqui na região que eu moro, em várias saídas, tem pedágios. Então depende bastante. Pode ser que onde você fique hospedado, até Clearwater, não tenha pedágio, mas normalmente tem, tá? Mas mesmo se tiver pedágio, você pode optar por evitar ele. Você seleciona as vias não pedagiadas, que é o que eu faço sempre aqui. Eu nunca pago pedágio aqui em Orlando e eu vou fazer uma simulação da minha casa até Clearwater pelas duas vias pra vocês verem. Tá vendo, gente? Deu 6 minutos de diferença entre a via pedagiada e a não pedagiada. É por isso que eu falo pra vocês que eu nunca uso pedágio aqui, porque eu acho que financeiramente não vale a pena. Então fica a dica. É só você selecionar no GPS e evitar pedágio. Agora vim aqui pra cima pra começar a pensar em alguns looks pra mostrar pra vocês. Peguei aqui minha caixa, gente, que é cheia de orelhinha. E olha só, isso aqui da Shein, eu vou até mostrar, são quatro blusinhas. E o meu objetivo de hoje é montar um look com cada uma dessas blusas pra cada um dos quatro parques da Disney. Vamos ver se a gente consegue. Eu montei o primeiro look, mas antes de eu mostrar, eu quero falar pra vocês, quero dar algumas dicas pra vocês começarem a pensar no look. Por exemplo, o primeiro look que eu montei é do Hollywood Studios. Hollywood Studios, na minha opinião, é um parque super colorido, então eu gosto de usar cores mais vivas. Eu costumo pensar também nos personagens que a gente pode encontrar lá naquele parque. Então no Hollywood Studios, muita gente usa coisa de Toy Story, de Star Wars. No meu caso, montei um look pensando no Monstros S.A., porque também são personagens que normalmente a gente encontra lá naquele parque. Então pensem em cores da Pixar, sabe? Tipo, aquele amarelo, cores mais vivas mesmo. E eu vou mostrar como é que ficou o resultado aí da primeira opção que eu selecionei. E a minha primeira opção ficou assim, gente. Como eu falei, tentei puxar mais o tema do Monstros S.A., que são personagens que a gente encontra no Hollywood. Usei a blusinha azul, que eu falei que eu vou usar cada uma das quatro blusas pros parques, né? E eu peguei esse conjunto aqui que eu tenho, que também é da Shein, eu já usei algumas vezes, já mostrei pra vocês. É um shortinho e tem esse blazer, mas esse blazer, ele é tipo uma camisa, porque ele é manga curta e ele é muito leve. Então eu acho que fica bem arrumado. Eu adoro jogar uma terceira peça. E eu botei pra dar uma quebrada também esse cuturno aqui, que ele é meio beige, branco, que eu também gosto bastante. Então um look seria esse aqui, mas eu acho que eu vou tentar montar outro look também pro Hollywood. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, outra ideia de look pro Hollywood Studios. Mantive a blusa, mantive também esse cuturno que eu gosto bastante. E peguei a orelhinha do Mickey Feiticeiro, que é um clássico lá do parque. Coloquei até um detalhe de um colarzinho do Mickey. E coloquei também um short saia. Então vocês podem ver, olha só, não tem muita coisa. Um look super confortável, basicamente um short, uma blusa, o calçado e a orelhinha. E acabou, entendeu? E você vai ficar arrumadinha, vai ficar bem legal pras fotos. Então sempre pensem na temática do parque. Os acessórios fazem toda a diferença. Look número dois, gente, eu tô morta de caçar essas roupas pela casa. Mas, ó, a Animal Kingdom, sempre penso em que animal print. Pra mim, Animal Kingdom não vem outra coisa na minha cabeça, não tem jeito. Aí eu peguei esse croppedzinho, coloquei um óculos que eu tinha esquecido de botar nos outros looks, eu acho. Cuturno preto, short jeans, você pode usar da cor que você preferir. Eu peguei preto também e eu botei essa jaqueta que eu tenho, que ela também tem um animal print aqui, que eu acho que dá um detalhe a mais. Normalmente, quando eu uso short, principalmente quando ele é assim um pouco mais curto, eu gosto de botar uma jaquetinha amarrada. E também é interessante levar uma outra peça amarrada na cintura, porque em alguns locais, vocês sabem que é frio, né? Ar-condicionado aqui é muito forte em todos os locais. Então eu fiz um look bem leve, bem verão, que agora tá esquentando, né? Mas botei a jaquetinha, porque daí se sentir um friozinho, é só colocar. Então eu acho que assim fica bem completo. O que vocês acharam? E uma dica, Animal Kingdom, eu gosto de pensar, como eu já falei, em Animal Print, mas também talvez uns tons mais terrosos pra quem gosta. Aí vai pro verde também, né? Que o parque é bem verde, mas cuidado pra não se camuflar lá no parque. Look número 3, e eu acho que eu nem preciso falar que parque é esse, né, gente? Montei um look aí especial pro Magic Kingdom. Mas assim, essa saia aqui, que é temática, dá pra usar em vários parques, em qualquer um, na verdade. Porque, ó, tem a Spaceship Earth, tem a Árvore da Vida, enfim, tem o símbolo dos quatro parques da Disney. Mas eu gosto de usar uma peça temática no Magic Kingdom. Eu acho que, além da orelhinha, claro que a orelhinha é padrão em todos, né? Inclusive, coloquei uma orelhinha dos 50 anos, que é a mais popular agora aqui. E esse croppedzinho, esse top lilás, eu achei que ficou uma combinação linda. Quero saber o que vocês acharam. Então, essa saia, ela é midi, tá? Ela vai até abaixo do joelho, até a canela. Coloquei o coturno. Também dá pra usar tênis. Eu gosto de usar coturno, porque eu sou muito baixinha. Então, me dá uma alturinha a mais, sabe? Mas o próximo look, eu vou tentar montar com tênis. E eu botei uma bolsa. Às vezes, você gosta de compor o look assim também. Muita gente me pergunta dessa minha bolsa aqui, que eu tô... Quarto look. Agora, Epcot. E, gente, o Epcot, eu acho que ele tem uma pegada. Como muita gente fala que ele é um parque mais adulto, eu gosto, sim, de colocar uma terceira peça também. Esse aqui é um blazer mesmo. Mas ele é um blazer bem levinho. Aí, vem o short. É um conjunto da Shein. Esse top, que é o que ficou faltando pra fechar os quatro. Depois, eu vou mostrar os quatro aqui. Uma orelhinha, eu também uso ela um pouco mais séria. Como vocês podem ver, eu gosto nesse estilo. A não ser quando é Florian Garden. Aí, eu vou com uma toda florida. Aí, eu botei esse óculos, que eu tô recebendo todo dia, direct, de vocês. Que eu tô usando ele bastante. E adivinha, gente? Também é da Shein. Assim como 99% do meu guarda-roupa. Tênis, também da Shein. Inclusive, ele tá muito sujinho. Mas só pra vocês saberem que eu botaria um tênis aqui nesse look pra dar uma quebrada. Porque ele já tá realmente, assim, mais sério, né? E essa bolsa divina, que eu não tenho nem o que falar, que é pintada à mão. Que também ia dar uma quebrada e trazer um pouco mais de cor pro look. E aí, gente, o que vocês acharam? Foi, assim, uma ideia que eu tive, só pra tentar ajudar vocês, pra mostrar algumas opções. Porque, às vezes, eu vejo muita gente vai com uma camiseta básica e um short jeans e, às vezes, um acessório. Ou pensar um pouquinho no que combina com o parque. Eu acho que já vai deixar ainda mais especial. Principalmente as recordações, as fotos, né? Pra combinar mais com o tema. Se vocês gostarem, eu posso trazer outras ideias de look pra outras épocas do ano. Eu vi que já tem gente pedindo aqui pra Natal, fim de ano. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer pro inverno. Realmente, esses looks que eu mostrei, eu acho que são mais agora, assim, pra primavera, verão. Mas posso trazer de cada mês. Sei lá, daí vocês que mandam. Se vocês gostaram, é um tema que eu gosto muito. Roupa, vocês sabem disso. Então, posso começar a falar mais sobre isso aqui também. Gente do céu, tô morta. Mas vocês pediram, então. Eu botei todas as roupas e tirei foto com cada uma delas pra vocês verem como é que fica no corpo também. Então, bora lá conferir. Me valoriza, que se vocês curtirem, se comentar bastante, eu volto e faço dos outros meses que vocês estão pedindo, tá bom? E me fala lá no post qual dos looks você mais gostou. Um, dois, três ou quatro. Quero saber a opinião de vocês. Confere lá. Assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas de vez em quando o Instagram, ele tá bugando quando a gente faz post carrossel, que é aquele de arrastar pro lado. Algumas fotos se repetem, algumas ficam pretas. E aconteceu isso no post de hoje. Então, eu tive que deletar o post e postar de novo. E daí, normalmente, o Instagram não entrega. Então, se não apareceu pra você, tá assistindo esses stories, vai lá e me ajuda. E deixa o seu like pro Instagram entregar a foto de novo. Gente, acabei de chegar em casa. Olha o que eu fui aprontar. Fui pegar a empada da Elô. Sim, simplesmente, pra vocês entenderem assim, ó. É a melhor empada, ou empadão, né? Que daí depende do tamanho, que você vai comer na vida. Vocês não têm noção da maravilha que é isso aqui. A gente saiu de casa hoje duas vezes. Pra quê, Gu? Malhar e comer. Exato. A gente foi pra academia e agora a gente foi pegar a empada. Porque a gente treina pra essas coisas, né? Sério. A Elô é maravilhosa. E além da empada, que assim, é meu ponto fraco, ela também trabalha com marmitas. Então, o pessoal que tá querendo vir pra cá, que não quer ficar comendo besteira, comidinha brasileira caseira. Aí você pode receber no hotel e tudo mais. Fica a dica. Eu vou deixar o Instagram da Elô. Mas peçam a empada e depois me contem. Porque assim, ó. Sério. Minha barriga tá roncando literalmente só de ver isso aqui, ó. Gente, eu vou partir aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo que tá desmanchando? Sério. Desculpa, gente. Mas eu tive que fazer vocês passarem essa vontade que não é possível isso de tão bom. Socorro. Sempre, Gustavo, a gente vai dividir uma empada. Porque a gente tá de dieta. E aí, Gu? Tu comeu toda, né? Me deixou. Ele falou que só abriu a fome. Deu fome. Quero fazer uma constatação pra vocês que eu acabei de descobrir. A empada da Elô... Vocês sabem que eu gosto de comida de casa, né? Pra mim, a minha comida favorita sempre é a do Gustavo ou a da minha mãe. São as duas comidas que eu mais gosto na vida. Por isso que eu não gosto tanto de restaurante. Mas a comida que não é de casa, que é a minha favorita da vida, é a empada da Elô. Acabei de chegar a essa constatação. Melhor que qualquer restaurante. Qualquer coisa que vocês puderem imaginar é a empada, gente. Dá pra acreditar nisso. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti